E aí, DJ Gui da Zeota, vagabundo meme, cachorro Hoje o fudocinho nessa madruga promete Hoje o fudocinho nessa madruga promete Mete, mete, é fuck you Ae, mulher, eu tô boladão Ae, mulher, eu tô boladão Você quer fudendo aqui, não quer fudendo coisa Se tu não quer, passa bem que tá vindo Outro bucetante, não quer Pra saber que tem vindo Outro bucetante, não quer Pra saber que tem vindo Outro bucetante, não quer E aí, DJ Gui da Zeota, vagabundo meme, cachorro Hoje o fudocinho nessa madruga promete Hoje o fudocinho nessa madruga promete Mete, mete, é fuck you E aí, DJ Gui da Zeota, vagabundo Amém! 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 Eu tô alacado! Eleナ Ele 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 Vem com o DJ N Pestaz e que ele é mó piranha Vem com o DJ Wizards que ele é mó piranha Ele te bota soca soca sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 so O que é que é que é isso? O origem para o Chilo, o centro de Camilo, o Soto vai em palo! O que é o garoto? O que é o garoto? Depois do bairro, você vai para a minha tete Soca, 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 soca na buceta Soca, 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 soca na buceta Ele te mata, saca, 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 saca E a parte que se vende, o chilo, o chilo, o soto Camilo, o soto, o salido para o contra o porto O segundo, o segundo, o segundo, o segundo, o partido Soto larga, Sergio Bobadilla, Bobadilla activa Pedro Contreras, te estoy hablando a ti Pedro Contreras Se vai a ajustar esto, porque escuta en ese intercio defensivo La jugada rasante buscando la presencia del chino Camilo Soto Soto, valor largo de Soto buscando al Rocho Olivares Olivares para el cuadro de Deportes Olivares Olivares, sería para el cuadro de Deportes Olivares Camilo Soto, atiene el Rocho Olivares Que buena pasada en el Rocha, a morrer La lucha y la busca del cuadro de ranza Pero bueno, corte de Hernández La salida en definitiva para Camilo Soto A ver que lo que pasa con Camilo Soto Tocándola por la banda izquierda con Río Cuéstate, puéstate, Luisa Olivares Vamos a ver, porque se puede, muchachos Apareció el chino Camilo Soto El primer gol del partido para el cuadro de Deportes Olivares Buscó, tuvo la paciencia, tuvo la pericia Tuvo el gol, tuvo el oportunismo Camilo Soto ¡Bien! 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 O que é que se apresenta? A CIDADE NO E COMPLETE Algo teria que ver com Martín Então vai ao centro A pelota por o centro A torre está na última linha A torre ao centro Cuidado! O que é que liga da pelota? A CIDADE NO E COMPLETE Todos arriba Outra vez com a celebração Bolívares Esse é o poder de Bochão Outra vez Calão a aéreo Cuidado com a cabeça Eu acho que Quillon pouco a pouco Se a sacudido O gol do minuto 8 E eu acho que vai começar a fazer futebol O equipe de Quillon para emparejar Ojalá as coisas e ter um partido vibrante Esbex Para buscar a Soto Aqui está também Soto E a plan Outra vez O centro de Soto Márela as coisas e ter um partido E eu sou o Flamengo F slotSoto Os atos Eu sou o Flamengo O Flamengo Outra vez Ela tá sozinha em casa, os pais dela foi trabalhar Ela pediu tapa na bunda, que hoje ela pode gritar Hoje fecha as estruturas, hoje essa casa treme 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 É Missy Maze vai mandando pras novinha bem sacana Que que é isso, é terremoto? É Missy Maze Que que é isso, é terremoto? É Missy Maze Que que é isso, é terremoto? É Missy Maze Que que é isso, é terremoto? É Missy Maze Que que é isso, é terremoto? É Missy Maze Que que é isso, é terremoto? Olha o barulho Que que é isso Ela tá sozinha em casa, os pais dela foi trabalhar Ela pediu tapa na bunda, que hoje ela pode gritar Hoje fecha as estruturas, hoje essa casa treme Eu sou canto do Tonete